É meus amigos, o Cancão já está piando! Três jogos rolando agora pela Série B do Campeonato Brasileiro! Sede do esporte! Vai a leilão na justiça! Você sabia disso? Já já eu falo aqui no canal. Olha, e muitas notícias você vai acompanhar a partir de agora aqui no canal WA Repórter 100. Senta, pega a pipoca e aguarda, que eu volto já. Alô meus amigos ligados aqui no canal WA Repórter 100. Boa noite, boa tarde e bom dia! Chegamos com mais um conteúdo aqui no canal WA Repórter 100. Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e opinião. Sem ficar em cima do muro, minha gente! Mas rapaz, hoje meu telefone não parou, minha gente. Duas notícias do esporte agitaram os bastidores do futebol de Pernambuco hoje. Leilão da sede e ação trabalhista de Adrielson. É meus amigos, vamos mostrar, vamos mostrar. Mas olha, três jogos hoje, está rolando agora o Campeonato Brasileiro da Série B. Sobre a situação de quem ganhou, quem perdeu, quem empatou, classificação, próximo vídeo, tá? Tá legal? Mas vamos aqui porque não brinquei não, viu? Na tela! Justiça condena o esporte em ação milionária movida pelo zagueiro Adrielson do Botafogo. Defensor conseguiu a liberação na Justiça em 2022 e logo depois se transferiu para o Clube Carioca. Agora, processo transitado em julgado em valor inicial de 3 milhões e 400 mil irá para recuperação judicial. Vi, nossa senhora do céu! E essa aqui também agitou a tarde. Ilha do Retiro vai a Leilão com lance inicial em 400 milhões. Minha Nossa Senhora! Bora ler isso aqui, o Carlos Miguel publicou. Olha a bronca! Justiça Federal acata pedido de leilão à sede do esporte já para o dia 1º de outubro por 400 milhões. A dívida que gerou a decisão é com a União. Laudêmio, taxa cobrada pela Marinha do Brasil. Débito ultrapassa 5 milhões de reais. Jurídico do esporte já recorreu da decisão. Detalhe, o clube está em recuperação judicial e não deveria passar por esse leilão. Quando me mandaram essa mensagem hoje, eu perguntei, disse, olha, é impossível ter leilão no esporte porque ele está em RJ. Tudo passa pela recuperação judicial. Mas estourou a notícia, né? Todo mundo deu! É, meus amigos. A gente tem que divulgar também. Por quê? Porque o esporte precisava hoje, depois dessa notícia, de ter um presidente que se pronunciasse sobre mais essa vergonha. Ah, Welton, mas a culpa não é de Uri. Eu concordo plenamente. Mas tem que ter presidente. Vamos fazer isso aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos. Aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix colaborativo, que você pode ajudar o canal, ajudar o repórter e incentivar o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo. Quem não tem intimidade com o QR Code, aqui na tela tem o endereço do Pix. W-L-Araújo, arroba, rodemail.com Fica fixo aqui na descrição de todos os nossos vídeos. Quem ajuda, eu coloco o nome na tela, minha gente. Deixa eu agradecer aqui, rapaz. Deixa eu ver aqui. Agradecer aqui ao Mozart Paula Batista, que sempre colabora com o nosso canal. Mozart! Muito obrigado, meu amigo. E agradecer aqui um Super Pix, rapaz. Recebemos hoje um Super Pix do amigo SRM. Muito obrigado de coração. Mais um Super Pix para incentivar o nosso canal. Muito obrigado. Valeu. De coração, de coração, de coração. Rapaz, hoje cedo eu recebi... O Sport já viajou, né, gente? Enfrenta o Mirassol nesse domingo. Mas eu recebi fotos da Ilha do Retiro com o Sport treinando hoje de manhã. Olha aí, ó. Rapaz, a ilha tá bonita, viu? Meu amigo, é brincadeira. Tá aí as fotos do treinamento do Sport Clube do Recife pra você curtir aqui no canal. E olha só. Athletic Clube tem interesse na contratação do atacante Douglas Costas, que está no Sidney FC da Austrália. O clube mineiro já fez os contatos iniciais com o atleta, visando o possível acesso à Série B de 25. Douglas Costas, que estava um dia desse no Grêmio a peso de ouro. Como diria meu saudoso amigo Nereu Pinheiro, isso é futebol, viu? Isso é futebol. Na tela. Para bater o Anápolis na final da Série D, mascote que é retrô ofensivo jogando em casa. Abre aspas. Teremos que ir pra cima. Fecha aspas. Rapaz, o que eu recebi de mensagem aqui no canal, a torcida tirando onda com o retrô, no nosso último vídeo. Porque os jogadores disseram, nação! Nação do retrô, venha pra Arena Pernambuco! Que nação! Eu tenho que participar dessa comédia, né minha gente? Que nação! Na tela. Atlético Mineiro é multado em 100 mil dólares pela Comebol por atos racistas em jogo contra o São Lourenço. Comebol ainda propôs ações educativas em relação ao racismo que já foram implementadas na Arena MRV. Isso é um assunto tão delicado, minha gente, que eu não tenho o que dizer. Eu sou, vamos lá, eu sou presidente do Vitória Futebol Clube. Aí um cabra safado na arquibancada faz, chama um cara de macaco. Aí eu que pago a conta, é? É um país esculhambado, porra. Quem tem que pagar a conta é o cara que chamou, e não o clube. Ah! Ah, mas se não der o exemplo... Vou ficar calado que os meus advogados não permitem o que eu queria mandar pra quem pensa isso, viu? Vamos embora. João de Andrade Neto publicou o seguinte. Náutico trabalha com a primeira opção, o nome de Marquinhos Santos. As forças estão concentradas para contratar ele... Abre parênteses. E o técnico já demonstrou o desejo de trabalhar no Náutico. Fecha. O cenário caminha para um acerto. Outros nomes só serão procurados caso a negociação com Marquinhos não se concretize. Virgem Maria do Céu. E olha essa aí. Yuri Romão, presidente do esporte, foi anunciado como chefe da delegação da seleção brasileira para os próximos jogos das eliminatórias do mês de outubro. Isso significa dizer que o Brasil vai perder os dois próximos jogos das eliminatórias. O maior pé frio do estado de Pernambuco vai chefiar a delegação da seleção brasileira. Vocês sabem, né? Seleção, Brasil, tem um voto... Vocês conhecem, vocês conhecem. E o esporte sem presidente quando ele estiver lá, né? O Conselho Deliberativo do Azulão aprovou com unanimidade a venda da safra e do clube para a empresa de Zé Roberto. O São Bento está cada vez mais próximo de dar um passo importante para o futuro do clube. Ô Zé Roberto, procura outro... Vem aqui, Zé. O Santa está aqui quase de graça, Zé Roberto. Assuma o Santa Cruz, macho. A mãe Antônio Luiz Neto deixa não, né? Esqueci, macho. Deixa para lá, deixa para lá. Na tela. Fabrício Domingues não viaja e desfalca o esporte contra o Mirassol. Eita, danou-se tudo. A gente faz um vídeo, Fabrício joga. Fabrício não joga. Fabrício joga. Fabrício não joga. Não viajou, viu? Ninguém sabe o que foi. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente agitar o coreto. Um desse futebol de Pernambuco. Nessa sexta-feira à noite. Sextou, né? Sextou. Olha, eu recomendo a vocês acompanhar o vídeo anterior. Fui entrevistado hoje pelo Irânio do Silva do canal HD Esportivo. Meu amigo repórter. Um dos melhores de Pernambuco. Bom, quem quiser ouvir história, eu sou o cara ideal para contar história. Eu toco a bola para você. Você devolve a bola para mim deixando o seu comentário. Saúde acima de tudo.